E aí torcedores fanáticos pelo Galo da Internetse, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e se você é fanático pelo Atlético Mineiro assim como eu e quer ficar 24 horas por dentro de tudo que rola dentro do Galo eu vou estar indicando para vocês os 3 melhores sites para vocês ficarem antenados 24 horas o primeiro site que eu indico para vocês é o próprio site do Atlético Mineiro que é atletico.com.br nesse site aqui você pode ficar por dentro 24 horas de todas as notícias atualizadas aí do nosso Galo você pode estar comprando produtos aí na loja do Galo como também você também pode estar conferindo vídeos aí, tabelas de campeonato e tudo aí que o site disponibiliza para vocês o próximo site que eu indico para vocês é o site do Globo Esporte aqui nesse site aqui vocês coloquem aqui em times o Atlético Mineiro e aqui vocês terão 24 horas notícias atualizadas aí do nosso Galo passando aqui para o lado vocês podem ver notícias atualizadas e aqui mais embaixo também como também vocês podem estar vendo o resultado de jogos conferindo tabelas de campeonato e muitas coisas aí que o site disponibiliza para vocês o próximo site que eu vou indicar para vocês é o site do UOL aqui no site do UOL vocês também podem estar conferindo notícias atualizadas 24 horas como também você pode participar do site assim como o site do Globo Esporte e o próximo e o próprio site do nosso Galo que é o site atleticomineiro.com.br então é isso aí galera se você gostou do vídeo e você é fanático pelo Galo deixe o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal e não se esqueça de entrar no site aqui e virar sócio do nosso Galo para ajudar o nosso time aí cada vez mais é isso aí galera e até o próximo vídeo E aí E aí